Fala galera YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui treinando mais um vídeo do canal Vendo Gameplay E hoje na segunda-feira pessoal Eu vou estar passando Vou estar falando para vocês Cinco times, cada um de Cada um de cada liga Grande né Mas talvez eu faça mais para frente alguns Alguns vídeos de Scott Builder Dos caras mais caras Quando tiver mais ou menos uns dois meses de FIFA e tal Mas eu vou no canal de novo Estou avisando que eu só vou estar passando a mão de carreira E é isso O time da Barclays aqui Acho que é o mais caro de todos esses daqui No Goal Forster Gostava muito dele no No FIFA da Copa No último eitinho da Copa Jogava demais E bom Vamos aqui para a zaga Com o Distin Bom pace, boa defesa e bom físico O Chiri Chiri X Aquilo lá não é um S né É um S com cedilha né Beleza 81 de pace, 77 de defesa e 74 de físico Na esquerda aqui o Santon O Luke Shaw acho que deve ter uns 3 mil por aí Por isso que eu coloquei o Santon 71 de pace, 74 de defesa e 77 de físico O Johnson aí 79 de pace, 75 de defesa e 74 de físico O Song aí que acabou de chegar no No West, é aí de volante Na esquerda o Chadlin é bom aí Meia esquerda O Markovic que também acabou de chegar no Liverpool Que ele era atacante se eu não me engano Ou não Ah não sei Acho que ele era atacante no outro FIFA Mas tudo bem O Lallana aí Gostei muito dele Até o cartazul que eu usei ali e tal Gostei muito Deve ter mudado né Claro Mas né No ataque bem TQ é rumido E o Vargas aí que Então é isso Agora vamos pro time da Serie A Começando aqui com o Buffon no gol Abaixo 4 de De overall né Eu não concordo muito com isso Ele deve estar pra menos uns 83 82 acho que já é muito Eu sei que tá velho né Mas ele continua jogando bem Teve ter um cartazulho Temporada passada Mas beleza Buffon aí Na zaga Rua Jesus Com um bom pace Boa defesa e bom físico Boa Ana também O Destilho aí Porque o abate vai ser prata Creio eu que vai ser caro Né Porque O Vitor de velocidade Né Prata Acho que vai ser caro Por isso que eu pus o Destilho aqui Mas não sei né Vai aqui O Rado na esquerda O Vanjin Que é o que tem os atributos Bem balanceados Menos a defesa Que é 72 Mas dá pra jogar de volante sim Se a zaga for boa É a zaga que é boa Então Né O Keita aqui 89 de pace 70 de chute Bem bom aí o Keita O Meneza aí da direita Que saiu do PSGV Pro Milan Porque tem até o cartapeta dele De atacar já O Pereira Bom pace Chute mais ou menos E o resto balanceado E aqui o Sal No ataque o Sal 89 de pace 73 de chute Aqui o Mito O Deus E Barbo Com 91 de pace 71 de chute E 4 estrelas de drible Aí agora vamos para o time da Bundesliga O Leno aí É o 20º goleiro Melhor goleiro do FIFA Aí no gol Na zaga Toprak Bom zagueiro Ele teve até cartazul E o Schwab Schwab Eu usava ele Ele era prata No outro FIFA No FIFA 14 Quando eu digo outro FIFA É o FIFA 14 né No meu time prata Da Bundesliga Eu usava ele Ele era bem bom Então é isso Tem aqui o Grosskreutz 80 de pace 72 de chute Velho Esse cara joga em qualquer posição Literalmente Até 90 reais Ele joga em qualquer lugar Ele era meio esquerda Se não me engano No FIFA passado Meu Deus Tem os atributos Bem balanceados Bem balanceados Então beleza Aqui é o Jansen Aí Balanceado mais ou menos Porque 69 de chute Mas o resto Tudo bom Aí o Berman Que era do Napoli Bem bom aí também Acho que qualquer um conhece Que joga o Ultimate Claro Aí o Miller Na meia direita 88 de pace 72 de chute Bem bom aí O Miller O Som Cara Ele era atacante No outro FIFA Mas ele saiu Um cartão preto Na meia esquerda Que eu gostei muito dele E aí O FIFA está de meia esquerda 86 de pace 78 de chute Beleza Temos aqui de meio O Maxime Agora Ele é 5 estrelas de drible Se eu não me engano Se eu não me engano Ele era prata Também Só que eu Acho que eu não usei ele Não Mas tem 5 estrelas de drible Aí o Maxime O ataque O Adrian Ramos Que parece ser bem bom 86 de pace 76 de chute Acho que Pode ser bem bom Ele também é Bem alto Vamos ver aí Desculpa aí Que eu bati no microfone Aí também A gente tem o Kalou Com 83 de pace 77 de chute Beleza Agora temos o time da BBVA Começando aqui Com o goleiro Navas Bem bom Foi bem bom na Copa E tendo o Real Madrid Claro Eu espero que ele seja titular Claro Porque eu não gosto De classificas Então vamos lá Na zaga com o Bartra 70 de pace 80 de defesa E o Vermeulen A zaga aí do Barça 61 de pace 80 de defesa Na direita O Neon 80 de pace 84 de físico 75 de defesa Parece bem bom Neon Tremolinas 84 de pace 73 de defesa 73 de físico O Ravio Fuego Que ele peca bem No pace Mas tem um físico Bom E uma defesa Boa Também pro Mulante Olha o Piatti Aí 87 de pace 70 de chute Aí na minha esquerda Na direita O Deleufeu 91 de chute Ó 91 de chute 91 de pace 68 de chute Meia direita E do Sevilha O meia do Meia do Oh meu deus O meia do Barcelona E o Rafinha 77 de pace 70 de chute E o ataque E o ataque aqui Com o Ush Que eu saio No meu time De prata Também Eu usava muito Cara de prata Meu deus Era bem Zema E o Ush 86 de pace 78 de chute E o Iago O aspas 8 de pace 74 de chute Vamos aqui pro último time O time da Ligue 1 Aí No gol aí O Mandandar Achei ele bem bom Achava ele bem bom No outro FIFA Também Mas não sei quanto Vai estar o Sirigu Então Né 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 O Marquinhos Aí Bom zagueiro O Kerbra Zagueiro Francês Aí Do Guinamp Guinamp É O Aurier Do PSG Bem bom Lateral direito O Diné Com 80 de pace 74 de chute 73 de físico O Fofaná Que ele era prata Também era bom Eu usava muito Carinha de prata 70 de pace 73 de defesa 80 de físico Na meia Que o Grenier Ele é meio lento Sabe Eu usava ele No outro FIFA Assim Ele era tão lento Né Tá bom Tem um bom Passe aí E um bom chute Tem O Origi O Uma das promessas Ó Uma das promessas Uma das revelações Da copa aí Substitui o Lukaku Substitui muito bem Fez até gol Com 85 de pace Quase 70 de chute Tem que o Groszik Não sei quanto Que vai ser O Lucas Por isso que eu coloquei ele aqui Mas ele não peca Aqui nos atributos também 89 de pace 74 de chute No ataque aqui Nós temos o Lakasete Que acho que qualquer um conhece aí O Lakasete 87 de pace 77 de chute E tem um bom driver aí também O Bright White Com 89 de pace 74 de chute Finaliza Aí o Dinamarquês Nosso ataque Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não deixe seu like Não deixe seu like Se vocês gostaram Deixa o like Não deixe de Se inscrever no canal Então quando for aqui Falou Valeu Tchau